A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O QUE VOCÊS FIZER, PAROLITO? Preciso me desculpar, por favor! A porta está ali, porém! Porém, porém! Não vem de viajar e conheceu o mundo! Eu não sei! Preciso me desculpar, por favor! Tudo bem, acho que entendemos, rei do monólogo! A vez, ouve o aer espacial! A vez, a vez, a vez, a vez, a vez! Alguma coisa ainda deve estar errada! É, mas destruímos a máquina do tempo! Tem certeza? Sim! E por que o tempo ainda está sendo apagado? Eu comido lixo na mão! Apareles! Sempre mais pra dizer! Preciso nas ferramentas! Preciso nos ajudo! Tudo bem, acho que entendemos, rei do monólogo! Não é impossível! Acho que desculpa, pode! Acho que... O que? Está você em ver! Não é impossível! Não! Não! 2.011 no cinema É, mas destruímos a máquina do tempo Na próxima vez, use o banheiro espacial Preciso me desculpar com o Mônica Eu mato ele A morte está ali, o homem Mas eu não espalhe o Mônica Obrigado.